O céu ficou silente quando a cruz cegueu ali Dizem que choveu, se é verdade eu não sei Acho que milhões de anjos choraram com o Senhor Parece que foi chuva pra todos nós Estavam os anjos prontos para o tirar da cruz Bastava apenas vir a ordem de Deus Por que me abandonaste? Cristo então pergunta ao Pai O céu contempla a cena com muita dor Não sei como anjos choram, mas eu sei Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar Virou a face o Pai, não pode suportar Milhões de anjos choraram Foi por isso que choveu Quando o sol se escondeu E tudo escureceu Quando Cristo se entregou Caíram lágrimas do céu Não sei como anjos choram, mas eu sei Choraram quando viram Cristo na cruz se entregar Virou a face o Pai, não pode suportar Milhões de anjos choraram Foi por isso que choveu Milhões de anjos choraram Foi por isso que choveu Milhões de anjos choram, mas eu sei E aí